E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spax e dessa vez estamos aqui com mais um minigame de Roblox, mais um Tycoon, né? Esse aqui se chama Super Mansion Tycoon, ou seja, vamos construir uma super mansão aqui. E quando eu tô falando super, é super mesmo, pessoal. Olha só o tamanho da mansão, mais ou menos, que vamos construir, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar ela completa aqui no vídeo, né? Mas eu vou mostrar o máximo de coisas que eu puder. E eu comprei aqui essas duas coisas aqui, ó, que são Super Drop e Mega Drop pra me ajudar a que ganha mais dinheiro, mais rápido pra demonstrar pra vocês, né? E o dobro de dinheiro, ok? Então vamos lá, vamos coletar aqui esse dinheiro e vamos... Até então, ó, a estrela é desse tamanho, mas só tem essas coisinhas aqui só, não tem como comprar mais pra ele no momento. Mas vamos começar a comprar aqui as coisas pra deixar nossa mansão bonita, né? Então vamos comprando aqui os chãos, que é isso? Ah, ela fica em cima de uma rocha, que legal. Os pilares aqui pra segurarem ela, né? E o que é isso aqui? Isso aqui é a cerca, beleza. Tem aqui um... Nossa, só o portão custa 2 mil, muito caro essa parte aqui, eu vou deixar pra depois então, pessoal. Então, ó, vamos pegar aqui... Ali são árvores, as árvores que são os nozes. Ó, e se você gostar desse vídeo, não se esqueça do seu like, é muito importante. Eu dependo do like de você pra continuar atendendo o Roblox, né? Então, assiste aí, mostra pros seus amigos que gostam de Roblox e tudo mais, deixa o like, se inscreve no canal. E Roblox é de volta no canal, né? Tô postando 2, 3 vídeos de Roblox por semana. Então estamos aí com Roblox de novo neste canal aqui, o outro canal não, beleza? Então deixa o like aí e comenta mansão aqui nos comentários, hein? Pra lá dar o coraçãozinho em vocês, se comentarem mansão. Comenta coisas legais também aí, que aí eu vou responder ou dar coraçãozinho no comentário de vocês. Ó, vamos comprar aqui então as escadas. Boa, olha que chique a escada, tem as luzinhas aqui, né? Que legal. Aliás, deve ser um acampamento, daqui a pouco a gente dá uma olhadinha lá, acho que não vai ter nada demais, não. Aqui é o quê? O primeiro andar. O primeiro andar fica lá em cima, beleza? Tá, esse aqui eu vou comprar porque a mansão é super chique, a garagem é isso aqui. Beleza, né, galera? Ué, essa pessoa aqui tem garagem, não? Ah, tá, a garagem aqui é do outro lado. Então, ok, vamos subir ali, né? Pegar aqui mais um pouquinho de dinheiro. Eu quero ver se vai liberar mais coisa aqui na esteira. Ah, talvez seja ali em cima, né? Aí vai cair lá de cima, é, acho que é isso mesmo. Acho que vai cair lá de cima, ó, tá vendo? Aquele também é pertezinho, então vai cair ali, cair aqui e aqui vai pra lá, beleza. Ó, esteirinha aqui, então é isso mesmo. Eu consigo botar um caminho? Consigo, cara, aqui é escalador. Então, ó, vamos pegar... Eita, aqui não vai, não vai. Eu quero comprar então os drops, pessoal, que é o que vai me dar mais dinheiro, né? Então, vamos pegar aqui os drops e quanto dinheiro que eu tenho. Tô com 17 mil, tô com bastante dinheiro até. Achei que tava com pouco. Mais um aqui, mais um aqui. Tem mais algum aqui em cima? Acho que não. Ih, olha que legal, tem um aquário. Que bonito, cara, o aquário. Olha que chique. Os peixinhos aqui dentro, olha esse peixe aqui. Vários peixes. Bonito, gostei. E o andar aqui da sala de estar, né? Living room. Mas vamos aqui nessa ordem aqui primeiro, pessoal. Vou comprar aqui o muro. Beleza, vamos comprar aqui as decorações. A porta. Plantas aqui pra cima, né? Aqui não tem parede não, a parte de fora, né? Aqui a portinha. Comprar o cômodo da cozinha aqui, né? A cozinha é pequenininha, pelo visto. Ah, mas já comprei ela completa, cara. Aí sim, gostei. Beleza, gostei mesmo aqui. Tem a cafeteira, as facas. Tem um relógio aqui no fogão. Olha isso aqui. Isso aqui não é a hora que eu tô jogando ou gravando. É, jogando ou gravando, andarindo mesmo, né? Mas não é a hora que eu tô jogando e gravando isso aqui, não. Agora são quatro e meia da tarde. Nesse momento que eu estou gravando aqui. Beleza. Vamos comprar aqui a mesa. Bonitinho e tal. O bom é que essas coisas aqui não são muito caras, né? Ó, mais uma mesa aqui. A gente pode comer uma fruta. Quer comer uma fruta? A fruta é bom pra você, enfim, conseguir algumas vitaminas que você não consegue em tais alimentos. E outra coisa. Beba água, ó. Com a garrafinha do Roblox aqui. Tá vazia, tem que encher. Mas beba água pra você se hidratar. É importante. Água é vida. Uma lareira, né? Fireplace. Chique demais também, né? Olha que legal. Caramba, tem um sótão aqui, né? Peraí, é um... É sótão que fala? Sótão, acho que é em cima, né? Embaixo é o... Ah, esqueci o nome. Vou lembrar. Mas vamos comprar esse aqui. O que é isso aqui? É um banheiro? Não. É um banheiro. Tem uma televisão. É um espelho isso aqui, né? Tá. É... Que terraça em cima? Sótão, acho que é embaixo. Então, eu compro... Árvore aqui? Caramba, tem uma árvore aqui dentro da casa. Tá. Porta escondida, que é provavelmente pra cá e pra baixo, né? Depois a gente vê isso. Troféus. Quer dizer, troféus? Não, troféus, olha eu falando errado. Troféus. Se você paga, você se dou letras. Se você se dou letras, falei errado. Troféus. Terminou com U, é US. Terminou com L, é IS. Então, se fosse troféu com L, seria troféus. Assim como chapéu é chapéus. Então, beleza. Tem uns troféus aqui. Mais uma... Essa coisa é pequenininha, né? Foralha pequenininha. Um sofazinho. Um sofazinho nada. Dois sofazões. Mais mesas pequenas. O que é isso aqui? Um outro aquário? Um outro aquário isso aqui. Ok. Uma televisão deve ser só, né? Uma televisão de cinema, né? Beleza. Não é de cinema, mas olha o tamanho do bicho. Assistir um filminho ali, imagina. Que da hora, hein? Assistir um filme maneiro. Tá, vamos comprar aqui então agora a outra partezinha de fora. Calma aí que não acabou, não. Tem aqui um ginásio, academia, caramba. Isso aqui realmente é a sua mansão. Tem tudo na casa. Deixa eu ver se a pessoa não precisa sair de casa pra nada. Só pra fazer compra. Ou nem isso, né? Paga alguém pra fazer compra ela. Pra levar as compras aqui pra casa. E é isso. Aqui dentro tem mais coisas. Tem um segundo andar também. Então vamos comprar aqui o segundo andar. As escadinhas dele. Plantas aqui pra baixo. Muito bonitas, muito chiques. Eu tô com 13 mil de dinheiro. Daqui a pouco eu vou lá pegar mais. Então deixa aquela porta ali pra depois. Que ele andar ali debaixo eu vou deixar pra depois. Beleza. Vamos pegar aqui mais decoração. Quem quiser jogar esse minigame tá na descrição. Link aí inclusive também. Comprar o teto. Comprar uma piscina de vidro. Ô louco, cara. Aqui vai ser a piscina. Nossa, que legal. Que da hora. Olha isso aqui, pessoal. Caramba, que chique essa piscina aqui. Rapaz, gostei. Aqui é um... Pra você ficar deitadinho aqui descansando. No caso aqui ele não deita, né? Mas seria pra isso. Aqui tem a nossa academia. Aqui tem o nosso pequeno, grande aquário. O peixe assustado ali, ó. A carinha do peixe. E vamos lá pro segundo andar, pessoal. E a gente finaliza comprando ali a parte de baixo. Então beleza? Pega tudo aqui que der. Oi, eu já comprei todas as separações de cômodos aqui. Janelas, né? Olha o tamanho do vidro, cara. Uma escada grande? Pra onde? Mais um andar? Nossa senhora. Chique demais. Tem o terceiro andar também, verdade. Ih, mas as coisas aqui de cima são... Ah, peraí. Tem dropper aqui. Eu tenho quanto de dinheiro? Cinco mil. Então eu vou ter que comprar aqui, ó. Esse dropper aqui. Beleza. Vou lá embaixo. Não tem como eu cortar um caminho aqui. Eu vou cortar, pessoal. Pra ver se eu ficar preso, né? Tá, ó. Cortei um grande caminho aqui. Beleza. Não fiquei preso, não. Porque eu vou pegar mais dinheiro aqui. E curta a música aí, que essa música é bem legal, hein? Da hora. Será que eu posso usar ela no vídeo? Tô com 15 mil aqui. Eu achei que eu estaria com mais. Mesmo eu comprando essas coisas aqui, eu não tô com mais, não. Tá, vamos finalizar então primeiro aqui o... Na parte de baixo aqui. Eu posso abrir. Tem aqui o caminhozinho, né? A saída. Tem aqui o chão da garagem. A parede na porta da garagem. Peraí. Ela abre ou só some? E, rapaz, ela levanta. Legal. Tá, os muros da garagem. Interior da garagem tem dinheiro. Tem 15 mil ainda, rapaz. Eu tava... Ué? Que viagem. E... Um carro. Opa. É uma moto ou um carro? Uma moto. E é uma moto roxa. Legal. Minha cor preferida. Não, mas tem que vir aqui na frente, ó. Olha que legal, pessoal. Peraí. Antes de eu voltar aqui, vamos abrir aqui, né? Calma aí. É difícil. Abre. Olha que legal, cara. Olha que chique. Eu aqui de motinha. Minha mansãozinha ali, né? Tem alguém lá dentro? Tem negócio ali. Ah, tem alguém lá dentro da minha mansão. Alguém tá ali. Vamos dar votinho aqui na cidade, sabe bem como é que ela é? As mansões dos vizinhos aqui, ó lá. Eita, atropelei a moça sem querer. Aqui outra mansão também. Legal. Tem uma praia aqui. Meu Deus. Ih, rapaz. Nossa, ainda bem que ela levantou. O que é isso, bugou? Dá ré? Dá ré? Não, Google. Tô falando com você, não, Google. E essa casinha aqui? É um shopping. Que legal. Eu posso comprar coisas aqui. Eu tô com medo de roubar a minha moto, hein? Ah, legal. Tá, posso comprar coisas aqui. Mas eu não vou comprar. Mas tem um shopping aqui que é bem basiquinho, né? Comparando com o tamanho das casas, né? Vai isso, boa. Vamos lá. Tem uma espada também, ó. Então tem outra mansão aqui. Eu nem sei qual que é a minha agora. Acho que a minha é essa que o cara tá pulando aqui. É, provavelmente. É, tá até aberto aqui, ó. Vamos entrar. Vamos fechar ela aqui, né? Beleza. E, ok. Ó, vou fechar e vou sair rapidão. Opa! Nossa, ela fecha rápido. Pega aqui mais um pouquinho de dinheiro. E a gente continua nossas construções. Pessoal, eu tô com 27 mil. 27 mil é uma grana boa, mas as coisas estão ficando muito caras agora, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir finalizar agora, né? Eu sei que eu vou finalizar agora, mas assim, com esse dinheiro que eu tô no caso, né? Porque tem muita coisa pra gente comprar aqui na mansão ainda. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar, então, o próximo andar pra depois. Vamos comprar essas coisas aqui embaixo. Se não for tão caro assim, né? Ah, entendi. É uma sala de armas. Só pra ver aqui as armas, eu não vou comprar nada, não. Tá. E pega aqui o muro também pra ficar mais bonitinho. É tudo muito caro. Então, essas coisas assim, eu não gosto de focar em taikun. Quem me conhece sabe, né? Que eu não gosto de ficar comprando essas coisas, né? Armas, armaduras. Eu gosto de focar na construção, cara. Eu gosto de ver como é que fica tudo construído. E aqui agora nós vamos pegar os quartos, né? Que faltaram. Ó, beleza. Tem um quarto aqui. Um closet. Que é um armário pra guardar as roupas e tal. Tem um outro cômodo aqui interessante. E o que é isso aqui? É um outro banheiro? É um banheiro. Olha a banheirinha aqui. Privada. Aqui o espelho. Que é mais alto que eu. Não consigo me enxergar no espelho. Eu tenho que subir na mesa aqui. É pra me olhar no espelho. Olha esse olho bonito que eu tenho. Funciona? Que legal, cara. Olha eu tomar um banhinho aqui, pessoal. É como se fosse uma luz. Mas olha só que bacana. Pelo menos ela liga e desliga. Ó, vamos desligar ela ali agora. Boa. Não precisa nem enxugar não, cara. Então vamos continuar aqui agora. Tem mais coisa aqui no primeiro andar. No segundo, sei lá, né? Só que são caras. Mas vamos comprar aqui as portas. Pinturas aqui pra vareja, né? Olha que bonitas. Rapaz. Olha que chique. Gostei, hein? Interessante. Bem realistas e tal. E tem que comprar os drops, né? Meu Deus, eu não tenho dinheiro. Nossa, por causa... Tá, vou pegar esse neon aqui então, ó. Olha o preço dos drops, pessoal. Caríssimos. 15 mil isso aqui. Eu não vou ter dinheiro, né? Vamos comprar então o que der aqui, ó. Sofazão. O chão aqui e tal. 28 mil. 15 mil. 5 mil não tenho também, mas eu tenho isso daqui. Tá. É, vai ficar me acompanhando aqui. Como se eu estivesse limpo, né? Vou dançar aqui, ó. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Parece tipo assim um perfume de flores, né? Bom, então eu vou ter que certamente juntar dinheiro. Porque eu tenho 1.800 e tudo aqui agora custa mais do que 1.800. Então deixa eu juntar aqui uma grana, pessoal. E daí eu volto quando eu já tiver com um dinheirinho bom acumulado, beleza? Vai deixar um like se não deixou ainda. Comenta aqui mansão se não comentou ainda. Já volto. Beleza, pessoal. Depois de um tempão eu tô aqui de volta. E eu comprei, né? Os upgrades lá em cima e o outro drop, né? De 28 mil e o de 15 mil, né? E agora eu tô com 55 mil de dinheiro. Muita grana, né? Mas aqueles drops também dão bastante dinheiro. E na hora que passa nesses upgrades que eu gastei, né? Robux pra comprar, aí ajuda bastante. Então, creio que eu consegui comprar muitas coisas. Eu vou até comprar essa aqui de uma vez, ó. Que é uma porta meio que escondida, né? A gente cai lá embaixo, se vier aqui. Ah, não. Tem que apertar um botãozinho. Você quer um botão? Legal. A gente clica. Olha que legal. Caramba, que chique, cara. Você viu isso? E pra fechar ela? Oxi, pra fechar. Ah, ela fecha sozinha, cara. Que legal. Nossa, interessante demais. Gostei. E aqui embaixo não tem nada mais pra gente comprar. Aqui em cima também, ali naquela parte, não tem. O que teria seria esse bubble aura aqui, nessa aura de bolha. Mas eu gostei dessa daqui de folha verde, né? Então, eu montei ela. E vamos pegar aqui, ó. O muro. A miniatura de um submarino. Olha o tamanho que legal, cara. Gostei muito. O teto. Nossa, 100 mil aura de rica. Eu não quero aura, não. Tá, aqueles são aura, ainda bem. Não vou precisar de comprar. Janela. Beleza. Pintura. Cara, se vocês não estiverem escutando a música do jogo, pessoal. Sons é porque eu não pude usar alguma dessas músicas, né? Que tem muita música aqui. Eu acho que essa que eu tô tocando, inclusive, eu nem pode. Mas, enfim. Se tiver com a musiquinha das criancinhas cantando aí, né? Nesse momento é porque eu pude usar, sim. A porta aqui. A porta é baixinha daqui. Uma TV. Grandona também. Um lojezinho aqui, lá. Pra bater um papo assistindo a TV. Um bar. Interessante. E dinheiro. Tem 15 mil ainda. Olha ali, fazer uns drinks. Na minha mansão. Olha que chique, galera. Ok. Como é que tira? Eu queria tirar essa aura. Não queria ficar com ela, não. Mas, beleza. Aqui estamos. Olha só. Minha televisãozinha ali, né? Televisãozinha. Meu naviozão ali. Cara, 30 mil. Muito caro, né? Mas esse disco aqui é provavelmente uma discoteca, né? Pra gente ficar aqui dançando. Turuturu, 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 puru, 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 puru. Tá, então não tem como comprar aquilo ali agora. Vamos ver aqui, ó. Ah, aqui. Um jardim aqui em cima. Legal. Ok, deixa eu ver. Tenho 9 mil. Árvores. Um parquezinho aqui, né? Não tenho, mas vou cortar um caminho. Olha o tamanho da mansão já, pessoal. Corta um caminho aqui. Olha isso aqui, cara. O negócio tá muito grande, moleque. Olha o tamanho da mansão. Rapaz Ó o dinheiro, tá vendo lá? O dinheiro agora tá indo bem rápido Não bem rápido, mas saindo mais rápido Do que antes, né? Porque eu comprei lá os upgrades, né? Os drops mais caros Mas com 23 mil a gente consegue comprar uma coisinha O quê? Ah, então o dobro de dinheiro é quando eu pego Dinheiro, não entendi Esse double cash, achei que ia aparecer na máquina, não Não, mas não é isso, não, é que tá bugado Eu acho, hein? Se tinha 23 mil, era pra eu ter pegado, tipo assim, 56, velho Oxi, não entendi nada agora Tá, beleza, vamos comprar então o que falta aqui Que é essas luzes, né? É um jardim, um jardim aqui em cima Olha que bonitinho, cara Beleza, ali que é o acampamento, ó Tá vendo ali, ó? Não sei se vai dar pra ver, porque minha face screen tá meio Por cima, né? Mas aqui, ó A gente tá certinho no mouse Bom, beleza Vamos acabar aqui, porque eu tô com fome Preciso comer alguma coisa Tá, 30 mil tem, tem Vamos comprar então aqui a... Aí, agora sim, ó Não sei se eu posso usar a música, mas tô cantarolando ela Tentando pelo menos Bom Vou botar uma história de brinquedo lá Faz barulhinho, ó Galera Acho que vai ter nada no acampamento não Só um acampamento normal Não tem mais o que mostrar, né? Tipo assim, tem essas auras Mas são muito caras Tem 11 mil Custa, tipo, uma barata 15 mil Então eu teria que comprar auras E também O... Isso aqui, né? Eu vou até comprar isso aqui Uma baratinha, né? Vamos pegar Olha, uma bonitinha Uma bolinha Parece meu boneco que está soltando aí Uns gases Ah, tinha coisa aqui também Beleza, uma baratinha, ó Compro aqui Compro aqui Camas Ah, meu quarto Olha que chique Tem um mezanino Tipo mezanino aqui Olha lá, um quarto Em cima aqui Galera, que sinistro Olha isso Beleza Eu posso sair daqui? Não, não posso Acho que acabei tudo agora Tô só tendo certeza aqui, né? Dando uma exploradinha Na... Na mansão Mas pelo visto Acabamos Pra cima não tem nada Além das auras, né? Aqui pra baixo também não tem nada A gente já comprou O que tinha Ali fora também não tem É isso então, galera Conseguimos aí finalizar então Toda a construção realmente É uma super mansão Como é o nome do jogo, né? O nome do jogo é de super mansão Não é à toa, né? Eu já gravei uns dois ou três Mention Tycoons Mas não era nada desse tamanho não, cara Olha o tamanho da mansão, galera Deixa eu tentar vir aqui pra fora Aqui assim, ó Pera aí Eita Sobe aqui Bom, me matei aqui Pra... Pra as bolhas sumirem, né? Então agora eu consigo mostrar melhor aqui A mansão Olha o tamanho da mansão Agora esse poste vai ficar na frente também, né? Mas, ó Eu posso fazer isso aqui, ó Aqui fica melhor Olha o tamanho da mansão É muito grande mesmo E muito bonito Nossa, aquele lugar bonito Primeira pessoa pra quem quiser ver Ali, ó Mansãozinha Pequenininha Ali em cima também A Mansion View A vila das mansões Bem legal Bem bonito E... É isso, ó 20... 30 mil Basicamente Era pra eu ir aqui, pessoal Pra uns 60 mil Vamos ver quanto que vai É Passou um pouquinho Então tá dando até um pouco mais do que o dobro, né? De dinheiro É porque também tem uns quebradinhos aqui, né? As moedas Então o Double Cash é na hora que você pega o dinheiro aqui Não é na hora que... Não é o valor que te aparece ali, não Beleza Então é isso É... Esse aqui é o Superman Shoot Tycoon Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Pra ter mais Tycoons Mais Tycoons legais, né? Obrigado pelo apoio Um beijo Um beijo e um queijo Queria ser até mais Fui!